Oh Maria concebida, sem pecado original Quero amar-vos toda vida, com ternura filial Vosso olhar a nós convém, vossos filhos proteger Oh Maria, oh Maria, vossos filhos proteger Vossos filhos proteger Sois estrela de bonança, entre as trevas a brilhar Sois farol de segurança, a quem suca o negro mar Vosso olhar a nós convém, vossos filhos proteger Oh Maria, oh Maria, vossos filhos proteger Vossos filhos proteger Assucena sois dos vales Sois das fontes o frescor Sois alívio em nossos mares Tais prazer a qualquer dor Vosso olhar a nós convém, vossos filhos proteger Oh Maria, oh Maria, vossos filhos proteger Vossos filhos proteger Quero amar-vos noite e dia, na aventura e no sofrer Invocar-nos, vossos filhos proteger Invocar-vos, oh Maria, invocar-vos até morrer Invocar-vos até morrer Vosso olhar a nós convém, vossos filhos proteger Vossos filhos proteger Oh Maria, oh Maria, vossos filhos proteger Vossos filhos proteger Ó Virgem Santa, rogai Por nós pecadores Junto a Deus Pai E livrai-nos do mal e das dores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja como estiver Abençoai nossas casas As águas, as matas, o pão nosso A luz de toda amanhã O amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai Como estiver Abençoai nossas casas As águas, as matas e o pão nosso A luz de toda amanhã A luz de toda amanhã O amor sobre o ódio Iluminai a cabeça Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora Nossa Senhora E que o bem aconteça Nossa Senhora Magnífica Magnífica, magnífica Anima mea dominum Magnífica, magnífica Anima mea dominum Magnífica, magnífica 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 Magnífica